Foi instalada hoje no Senado Federal a comissão que vai discutir o novo Código Comercial Brasileiro. O responsável por presidir os trabalhos é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. O grupo tem 180 dias para fazer alterações na legislação e elaborar o anteprojeto do novo Código Comercial. De acordo com os especialistas que participam da comissão, é preciso modernizar o Código Atual, que está em vigor desde 1850. O relator é o jurista Fábio Lhoa, autor de várias publicações na área de Direito Comercial. A ideia é que a comissão se desdobre em subcomissões para cada parte do novo Código Comercial ficar a cargo de um conjunto dos membros dessa comissão. Acreditamos que em um mês, dois meses, essas subcomissões já terão prontas as suas conclusões a respeito de cada uma das suas partes. E aí a comissão volta a se reunir enquanto um colegiado para sistematizar todas as conclusões e chegarmos ao texto do anteprojeto que nos foi solicitado. Burocracia, digitalização de documentos, desusos de papel para contratos, esses serão alguns dos pontos que serão debatidos pelos integrantes da comissão para dar mais agilidade ao novo Código Comercial. A comissão também pretende sistematizar a legislação sobre as relações entre as empresas. Hoje, o direito empresarial brasileiro é regulamentado na maior parte pelo Código Civil. Parlamentares, juristas, professores, advogados, representantes do Ministério Público compõem a comissão. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, vai presidir os trabalhos. Nós precisamos de uma legislação que regule as relações entre as empresas, entre os comerciais. E aí, o que temos hoje no direito brasileiro, encontra-se ora muito espaço ou ora insuficientemente regulamentar.